Mais um episódio da telenovela do relacionamento entre o PSD e o Governo da República. Foi assim que em Vila Franca Vasco Cordeiro falou sobre as recentes posições relativamente à manutenção da diferenciação fiscal. Há menos de uma semana não se conheciam de parte nenhuma. Agora são grandes amigos e já sabiam tudo. O candidato socialista diz que é muita contradição para um partido só e muita cambalhota numa semana só. Faz lembrar a guerra do saudoso Raul Sonado. Às segundas, quartas e sextas é só beijos e abraços. Às terças, quintas e sábados o que querem é ver-se pelas costas. E no domingo, no domingo vamos todos dar uma grande vitória ao Partido Socialista. Não é preciso ir. Não é preciso ir. Não é preciso ir. É seguro. Não, 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 não. É seguro. Imagina o senhor o que era de toda a gente pensar. Eu já sei o que é que quer dizer. O meu voto é o senhor. Cordeiro repete sem cessar que o que conta é o voto nas urnas. Na Ribeira Grande contou com a ajuda de César. O líder do partido diz que nestas eleições ele não é importante. O importante é um novo governo do PS com um governo novo. A melhor forma de o conseguir é ter a maioria parlamentar suficiente de apoio do Partido Socialista. Se essa maioria não existir, ele próprio terá que procurar outra solução. E César diz que em caso de vitória, quem decidirá o futuro será o Cordeiro. Obviamente que havendo partidos que tenham interesse em falar connosco e nós também teremos, pois falaremos. Mas isso depende daquilo que os açorianos decidirem no dia 14. César e Cordeiro também falaram sobre a ausência de Passos Coelho na campanha do PSD. Não tenho que interpretar nada. Os açorianos é que têm que interpretar esses sinais. Mandam outros aos Açores, não é? O professor Marcelo, o doutor Marcos Mendes, uma espécie de cavalos de Troia de Passos Coelho. A Ribeira Grande distribuíram-se rosas e desejos. Saúde para os senhores. Beijo. Saúde, tchau. Caraca, boa. Saúde.